Fábio Bispo Gasolina Que me gusta muito tratar de pelar al valley Amo muito o povo peruano Amo muito a todos vocês Che a amor Bi census Do que vão conseguir o triunfo, Bailando? Beijos, um beijo Mandar beijas Sal nos encontramos com Daniele Vázquez Dinamita Caralho, que as carts agora Que te parecia a minha pelea? Se foi uma pelea muito dura Não pra mesmo esperar isso, mas sim, saímos a dar o 100%, mas o resultado saiu negativo, não? Que tal? Espera a revancha? Espero com todas as ganas e preparar mais duro. Agradeço a organização por dar-me a oportunidade e espero a revancha com gasolina.